Ok? Vamos para a próxima questão, acompanha aí. Ele deu aí o composto, o cloreto de cobalto, é um sal de cor azul que se hidrata facilmente, passando para um sal de cor rosa, tá certo? Enfeites com gatinhos, galinhos e outros bibelões são recoberto com esse sal e mudam de cor em função da umidade do ar. Tá? Escreva a equação química que representa o equilíbrio entre o sal anidro e o hidratado. Indique qual a cor dos bibelões em função do tempo úmido ou seco. Ora, então a letra A é bem fácil, ele quer a equação. Então ele diz, ele deu o sal, tá aqui o sal, tá? Ele diz que na presença de água, tá aqui a água, tá? Fica um sal hidratado, tá aqui, ó. É ele junto com a água, então não tinha o que fazer, só repetindo, ó. O sal, né, de cor azul que se hidrata facilmente, passando para... Aí deu o sal logo, deu até a resposta de cor rosa. Enfeites como gatinhos, galinhos e outros bibelões são recoberto com esse sal e mudam de cor em função da umidade do ar. Escreva a equação química que representa o equilíbrio. Ele tá aqui, ó. O sal, né, na presença de água, forma o sal hidratado que ele disse aí, tá certo? Aí ele pergunta, na letra B, qual a cor num tempo úmido e no tempo seco? Então vamos ver para o equilíbrio. Ele quer a cor, é deslocamento de equilíbrio. Olha que questãozinha bem interessante aí para vocês. Num tempo seco, no tempo úmido, o que é que vai acontecer no tempo úmido? Eu vou ter muita água, concorda? Se eu tenho adição de água, o equilíbrio se desloca para o outro lado. Então no tempo úmido, ele vai se deslocar para o outro lado. Porque no tempo úmido, eu vou ter um aumento de água. Se eu vou ter um aumento de água, nós vimos pelo princípio Le Chatelier, que ele vai para o outro lado. Então se a água tá no reagente, ele vai formar o produto. Se vai formar o produto, vai formar o sal hidratado. O sal hidratado é de que cor? Ele deu no problema rosa. Tá aqui, ele disse, ó. O sal hidratado passa a ser de cor rosa. Então o sal hidratado com água dentro é cor rosa. Então, num tempo úmido, eu tenho uma maior quantidade de água. Se aumenta a concentração de um lado, vai para o outro lado. Para o outro lado, significa para a formação do sal hidratado, que ele disse que era rosa. Então no tempo úmido, será rosa. E no tempo seco? Então no tempo seco, o que é que vai acontecer, vestibulando? No tempo seco, vai diminuir a quantidade de água. Se vai diminuir a quantidade de água, o equilíbrio se desloca no sentido de formar essa água. Vocês viram lá o princípio de Le Chatelier. Se se desloca no sentido de formar essa água, vem no sentido de formar os reagentes, aumentar. E qual é o reagente que eu tenho? O sal andrido. Ele é de que cor? Azul. Então ele disse no início da questão, que o anidro é um sal de cor azul. Então, como nessa questão a gente diminuiu a quantidade de água, quando eu tiro de um lado, o equilíbrio se desloca para o mesmo lado que eu estou tirando. Então vem para o reagente. Se eu estou no dia seco, eu estou retirando água. Se eu retiro a água, ela vem para o reagente. Se vem para o reagente, vai formar o sal andrido, que ele disse que era de cor azul. Então no dia seco vai ser azul e no dia úmido aquele bibelôzinho fica rosa. Ok?